Parabéns pelo Zé, hoje é seu aniversário Pra você é muita alegria, é saúde todo dia Parabéns companheiro, hoje é seu dia inteiro Festejamos neste instante, seu dia mais importante Parabéns para todos, seja breve, seja curto Porque agora nós queremos, ele tem o seu discurso Discursão, discursão Amigos e amigas Amigos e amigas Amigos e amigas